Vou contar uma piada pra vocês, uma piada do bêbado e o padre, tá, o bêbado no caso, era eu, eu era o bêbado, tá, então preste atenção na piada. Aí, o, o padre tava rezando e todo mundo em pé, aí ele parou de rezar e começou a falar da bebida, e começou a falar, dizer pra pessoas não beberem, porque o álcool faz mal, faz mal pra saúde, ele prejudica o fígado. E aí ele começou a falar, 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 e aí ele falou pras pessoas, quem não bebe, sente-se, a maioria, todo mundo, todo mundo, sentou, todo mundo, só eu que não, porque, sabe, eu bebi, eu bebi um pouquinho, um pouquinho não, aquele, aquele, aquele tanto assim, que mexe com a gente, né. Aí, aí eu falei pra ele, não, não, eu não falei pra ele, não, ele mandou todo mundo sentar, aí, todo mundo sentou, e eu fiquei em pé, e aí eu falei pra ele, né, ô padre, só eu e tu, hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.